Muito mais do que incômodo e coceira, a pessoa infestada por piolhos é vítima do constrangimento causado pelo problema. E como as principais vítimas são as crianças, nós aproveitamos o período de volta às aulas para tirar as dúvidas das pessoas nas ruas. Veja. Seja na fuga do povo do Egito contada pela Bíblia ou na vinda da família real portuguesa ao Brasil, há milhares de anos o piolho é personagem da história da humanidade. O piolho é um inseto parasita que se alimenta de sangue e está presente no couro cabeludo. E é a dermatologista Ana Luís Amarinho quem responde às dúvidas sobre este assunto. É verdade que algumas pessoas não sabem que tem piolho? Olha, é difícil não saber porque ele é visível, ele é pequeno mas ele é visível e tem alguns sintomas como a coceira, o prurido, que é bem importante, que vai fazer com que a pessoa vá examinar, olhar o couro cabeludo e detectar que está com o piolho. O piolho afeta só as crianças? É mais comum nas crianças. Por quê? Porque as crianças estão sempre juntas nas escolas, principalmente em idade escolar. Onde elas estão próximas umas das outras, estão mais aglomeradas do que os adultos. Mas o piolho, a pediculose, pode afetar adultos e crianças. Mulheres com cabelos longos têm mais chances de ter piolho? Mais chances sim, porque o piolho gosta da região do couro cabeludo mais quente, que é normalmente a região da nuca, um pouquinho acima da nuca. Então o cabelo grande, o couro cabeludo fica mais quente e aí os piolhos acham melhor, então eles se proliferam melhor. E além de que é o ovo, que o piolho, a fêmea do piolho, ela espera, eles se aderem na haste do cabelo, no fio do cabelo. Então o cabelo mais longo vai ter mais chances de ter piolho. Os piolhos também podem ser transmitidos por objetos? Os piolhos, eles podem ser transmitidos por objetos, inclusive o ovo, ele pode ficar até três ou quatro dias em pentes, escovas. Então, um dos motivos também, porque nas crianças é mais comum, elas usam objetos como pentes, escovas uma das outras nas escolas, e isso facilita a transmissão. Então tem que ter cuidado até em salão, salão de beleza em cabeleireiro, as escovas, os pentes que são usados em várias pessoas, é uma fonte de transmissão também. Qual o tratamento indicado para combater os piolhos? Existem várias formas de tratar, existem várias medicações que podem ser tratadas, principalmente as medicações tópicas, soluções, que são deixadas no couro cabeludo durante uma hora ou duas horas, e aí essas soluções, essas medicações, elas vão matar o piolho e a lêndia, e é um tratamento de forma muito fácil a ser realizado.